O hino faz parte das cerca de 300 composições de autoria do pastor Filinésio. Tema do primeiro CD do coral da Assembleia de Deus em Belém, o álbum Vida com Deus é o mais marcante. É uma música de minha autoria que fala muito alto na minha vida, porque quando eu trabalhei no oceano e me vi em situações muito críticas, vendo a qualquer momento o barco afundar, mas venci todas aquelas dificuldades, aí Deus falou comigo, te muda para Belém e larga essa profissão. Nas mãos do pastor Filinésio, a missão de deixar vozes afinadas. O trabalho no Ministério de Louvor teve início aos 18 anos de idade, no município de Bragança, e com 44 anos, o pastor Filinésio assumiu oficialmente a regência do coral da Assembleia de Deus em Belém. É quase um século de história, um trabalho que já recebeu a contribuição de sete regentes. E no início contava apenas com a participação de 16 pessoas. Sob a regência do pastor Filinésio, o coral geral da Assembleia de Deus em Belém deu passos ousados. Hoje conta com a colaboração de 300 pessoas, possui gravações em CD e vinil. Até as tradicionais capas de apresentação são frutos da dedicação do pastor Filinésio. E o pastor me procurou para ver se eu tinha alguma ideia. E eu disse, vamos fazer as batas. E com a ajuda da minha esposa, Juracique Corrêa Soares, aí ela me deu as orientações e nós trabalhamos em cima das batas, que até hoje está espalhada em todo Belém. O trabalho que reúne centenas de vozes e se tornou referência para celebrar cada momento especial da igreja, é fruto do amor e dedicação de um chamado de Deus. A regência desse coral é que já ganhamos almas por todo canto e eu agradeço a Deus por tudo isto, em nome de Jesus. Não me deixe, Senhor, não me deixe, Senhor, meu Salvador.